Esse episódio é um oferecimento Grok Games Olá pessoal, estamos aqui em mais uma partida da casa nerd LOL, eu Rafael Denise Baldi, Ellen Guria pra jogar Disney Q Q Enfim, artimanhas ardilosas, uma nova roupagem pro jogo Coop do Rick Tata e assim, ela tem umas boas coisas diferentes, pra quem já conhece o Coop, você vai entender a dinâmica do jogo, mas vai ver essas reviravoltas, esse jogo vem com cinco personagens esse, se você assistir nossa entrevista com o Robert Coelho da Grok Games, ele fala mais ou menos como é que vai funcionar esse aqui mas é tipo assim, são cinco caixas já lançaram duas na outra vem mais cinco personagens e você pode escolher os personagens que vão participar, são sempre cinco que participam, três cópias de cada mas eles falam questão de misturar, né tem os personagens tem um nomezinho tem os personagens prósperos que eles dão pós estelares para os outros personagens tem os personagens impetuosos né e esses personagens são o principal recurso para remover a influência dos jogadores dos oponentes tem os personagens versáteis versáteis que possuem diversos tipos de habilidades criando grande variedade no desenvolvimento de cada partida e tem os personagens dinâmicos que eles manipulam as cartas dos personagens que o jogador possui para confundir a galera o que é isso aqui, tá? o reino da imaginação precisa de um novo conselheiro e aí vários personagens de contos de desenhos se candidatando da Disney estão se candidatando, né para ser o novo conselheiro e para isso eles precisam ter influência sobre outros personagens para que recebam o voto deles para ser o novo conselheiro politicagem politicagem e aqui esses são os personagens que a gente vai ter influência sobre então no começo da partida a gente embaralha as três cópias de cada personagem dá duas cartas para cada um e isso a gente pode ver mas os outros personagens os outros jogadores não podem ver e esses são os personagens que a gente tem influência sobre tá? então o que é influência sobre? a gente pode usar os poderes dele só que existe para quem conhece o Cúpio existe uma reviravolta porque você não precisa necessariamente ter o personagem você pode dizer eu tenho influência sobre o Mickey eu pego três pós estelares e dou um para outra pessoa se alguém duvidar aí vem a dúvida a dúvida a contestação quando você faz isso uma pessoa quando você diz que é um personagem qualquer jogador pode contestar você então você precisa revelar que tem um personagem ou não se você escolher revelar ou não quiser revelar tudo bem se você escolher que não ou não tiver você revela uma carta e não tem né e aí você perde aquela influência ela fica virada para cima para sempre ou seja você perdeu um de vida se você revelar dois personagens dessa maneira você ainda vai ser eliminado do jogo se você tiver a carta você revela oh tem um sim o Mickey aí aquela pessoa que contestou vai ter que revelar uma das cartas perdendo um de influência e aí você que revelou vai botar a carta aqui embaralhar e pegar uma nova certo? certo então essa é a contestação então quando alguém fala que é alguma coisa você pode contestar qualquer pessoa tá? existem personagens que podem bloquear tá? uma ação então vai ter personagens que podem bloquear a ação de outra pessoa você pode dizer que é esse personagem e bloquear a ação da pessoa e aí fica aquele negócio de contestar você vai contestar por eu ter bloqueado porque tá achando que eu não sou um personagem entendeu? agora é o seguinte depois que a pessoa diz que é um personagem e aí continua o jogo assim ninguém contestou e a pessoa continua não dá pra fazer uma contestação retroativa e lembra que tu disse que era aquele cara e eu não conteste então eu posso por exemplo diga que eu sou o Mickey oh eu sou o Mickey e eu vou pegar três aí você vai pegar mas não corre não você vai pegar ninguém contesta beleza continua o jogo a próxima vez você diz que você é o Tigrão aí faz o poder dele aí eu faço não você não disse que era o Mickey e conteste mas tu não tem dois? aí vamos lá o que a gente pode fazer isso aqui são os pós estelares né? é o que a gente vai acumular pra fazer as magias então os personagens tem duas ações básicas que ninguém pode contestar nem proibir de fazer ajuda mágica é o feitiço isso e tem as ações dos personagens que aí tem aquele tanto contestação bloqueada etc ajuda mágica é o que? na sua vez você fala vou pegar uma ajuda mágica você recebe um pós estelar ah porque eu acho que não, não, não não tem a ver com o seu personagem ao invés de você fazer uma ação de personagem que você disse que tem ajuda mágica pronto acabou o meu turno e aí? esse aí é o feitiço você gasta sete pós estelares que você tem e escolhe um jogador e ele vai ter que revelar uma das cartas dele que coisa cara mas eu não tenho nenhum bloco nem nada eu realmente revelo vai perder uma vida ganha um jogo quem sobrar então essa quantidade de pós estelares não então interfere-se no quesito seguinte quando você juntar dez pós estelares na sua vez quando você chegar a sua vez se tiver dez pós estelares ou mais você é obrigado a fazer ação do feitiço isso aqui quer dizer que são cinco pós estelares isso aqui quer dizer que é um pós estelar tá? vamos ver os personagens tá? aqui tá pro pessoal ver tigrão você pega uma carta aleatória do baralho do topo né? você pode pegar pagar um pós estelar pra pegar uma carta adicional pegue quantas cartas adicionais desejar sempre pagando um pós estelar então imagina você pegar um aleatório vê se quiser pagar outra pega e pega vai pegando quer dizer que a gente pode juntar mais de duas não aí que tá depois de você fazer isso aí você decide secretamente e se desejar trocar algum dos seus personagens aí você devolve essa mesma quantidade que você utilizou e a gente embaralha por isso que embaralha tá? quando você usa Aladdin você pega um pós estelar de cada um dos outros jogadores ação de bloqueio é sempre quando mostra isso aqui ó ele tem uma ação de bloqueio cada alvo pode declarar que também possui esta carta para evitar que pegue um pósinho dele tipo Denise disse que tem Aladdin pega pós estelar de todo mundo aí ela fala não eu também tenho Aladdin então você não pega meu aí eu posso contestar você o Mickey são três cartas de cada isso o Mickey receba três pós estelares escolha outro jogador dê um pós estelar dos seus para esse jogador ou seja eu pego três mas dê um pra outro é bonzinho é Mickey é bonzinho uma level ah exato gaste quatro escolha um jogador o alvo deve revelar um dos seus personagens ou seja mais barato mais barato do que o set mas ela tem ação de bloqueio o alvo pode declarar que também possui esta carta para evitar que revelar o personagem você decide se você vai contestar ou não duvida 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 Elsa receba um posta lá pegue a ficha de castelo de gelo e coloque a sua frente na mesa enquanto o castelo de gelo estiver a sua frente você não pode ser alvo de efeitos exceto feitiço e ajuda mágica não exceto feitiço e desafios que é a contestação tá mas se se outra pessoa apresentar aí não vai estar mais na sua frente vai estar na frente da outra pessoa que segue isso aí eu posso contestar não o que é a contestação? a pessoa dizer que é a Elsa pode toda vez que alguém disser que tem influência sobre alguém que vai usar o poder você fala eu contesto tá desse jeito desse jeito é uma coisa que eu quero já dizer o jogo é pra 3 a 6 jogadores a gente vai mostrar aqui como é o jogo né em 3 jogadores mas já vou dizer logo que quanto mais pessoas melhor mais divertido mais dinâmico mais coisa acontecendo tá certo? mas mas não tem é modificação não eu não vi tipo com tantos jogadores tire tais cartas não tá assim é desse jeito é só a questão de misturar personagens que ele fala o seguinte são sempre 5 se você pegar outra caixa outros personagens tem que sempre ter dois versáteis e um de cada outro tipo tá você vai mudando do jeito que quiser quem começa? eu começo ok já decorei meus personagens é eu vou jogar eu sou o Mickey eu pego três cristais de pó e vou dar um pra Denise agora é Denise o que é que tu é? eu tenho o Mickey também que coincidência né gente? são quantas cartas pra cada um eu pego três eu contesto eita ela já contestou aí você tem que mostrar que tem o Mickey ou não se não quiser ela tem o Mickey mas calma vamos lá ela tem o Mickey Ellen vai ter que revelar uma carta porque contestou e eu é e ela tem você não acredita assim minha pessoa você já perdeu a vida maravilhosa ela tinha o Mickey aí o que acontece agora Denise vai continuar a ação dela que é pegar três e dar um cristal que posta lá pra alguém vai brincar né aí você vai pegar essa carta aqui a gente vai embaralhar pode ser que Denise retorne com o Mickey tem dois Mickey eita revelasse revelasse que tem dois Mickey não pode ser que ela tem dois Mickey não tem não porque eu tô com o outro aí o que que acontece Ellen já tá dizendo que um Mickey tá fora da jogada Denise pode ter retornado com o Mickey ninguém sabe e agora ela ajuda mágica ajuda mágica ela não quer mentir nem nada gente é o seguinte eu tenho influência sobre o Aladdin então eu vou pegar esses postos de telagem de vocês como assim você tem influência eu tenho um Aladdin aqui ah o Aladdin ela pega um posto de telagem de cada um aí eu posso fazer o que? você pode ou contestar ou dizer que também tem o Aladdin e bloquear a minha ação assim não vou pegar de você Aladdin é esse aí né é sim eu tenho Aladdin sim aí faz o que é mais aí eu posso contestar eu posso contestar aí tu só não pega o mesmo tem uma vida tem uma vida vai 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 tudo bem feliz tu tem agora sou eu agora sou eu né tem um Aladdin e tu tem decorado o texto dele né porque tu não leio da tua carta já que é Aladdin porque não tem na carta não ah tá entendi tem não tem certeza que não tem tem não tem não Rafael Rafael então só por causa disso peraí eu tenho eu tenho quem lendo a carta criatura ela tem a carta é lógico que ela tem a carta ah tá eu vou ter uma Malévola você tem quantos pós estelares Denise 3 Malévola são 4 pós estelares pra fazer o poder e aí uxi tu tem um milhão de personagens pra fazer pode pegar uma ajuda mágica que você sabe se define ah já tá mágica tá mentira tá 3, 4 e eu tá é eu tenho a como é o nome? eu sou o vídeo vai pra mim como é o nome? o que? eu tenho influência sobre o tigrão certo então eu pego uma carta aleatória eu já embaralhei e aí eu não tenho mais e ninguém pode contestar não? pode mas ela vai pegando antes da gente contestar ela teve todo o processo de pegar uma carta puxar pra ela e ela pode fazer isso assim pra confundir a gente para de ficar olhando aí eu escolho ficar com a que você já tinha eu pego a 9 e aí o outro vai ser embaralhado de volta entendi se ela tivesse pó estelar ela poderia gastar pó estelar pra poder pegar mais pra ter mais opções diferentes eu tenho uma leve lá eu sou mal eu sou mal sou mal eu sou mal eu sou mal 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 meu Deus quando você contesta e o cara tava falando a verdade ou o cara tava mentindo né se ele gastou alguma coisa e tal antes disso ele retorna pra ele e revela tipo assim porque ele não fez ação porque ele não era a pessoa agora se você bloquear a ação da pessoa tipo eu sou a maleva vou matar você não sei o que gasto 4 aí eu falo não, mas sou a maleva também eu bloqueio aí você gastou as esmeraldas você gastou o pó estelar quando bloqueia ele faz a ação de gasto e aí não faz a ação completa é, sou eu você é quem hum você é quem eu sou a pessoa ali é, a pessoa de esquecer é, sou vou pegar uma ajuda mágica eu estou tenho o poder é, Denise tem certeza hã? tenho tá tu acabou de ser o tigrão que trocou as cartas hum não foi? foi trocou ah, tá vai pode ir, Denise quem tu é? ele usou a psicologia pra não ligar a malévola nele porque eu tenho a malévola, né? e aí ele usou porque eu posso perder os quatro e a outra? tu só é malévola e você não tem duas malévola? e é assim? é perguntando minha intimidade é se eu sou duplamente malévola é a influência sobre duas malévola? não decorei esses negócios não, eu já estou falando demais da malévola eu tenho que usar a psicologia reversa e ele ajudar minha vez agora calma, deixa eu ver qual é que eu vou ser minha vez minha vez? sua vez, Anny eu sou a... eu tenho eu sou, eu tenho não, eu tenho a influência sobre a Elsa ah então vai se proteger eu vou pegar um pó e eu quero meu castelinho aqui e aí ela só pode ser let it go let it go quer how to get back to me more vai contestar, Denise? vai contestar, Denise let it go let it go então aí o... 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 o seguinte eu sou a malévola e vou atacar Denise o chefe o que foi? não, não vai me atacar não, porque eu sou malévola ainda como esta que eu ainda continuo sendo malévola tô mal eu contesto você não é malévola ela é malévola por isso que ela só queria jogar malévola porque ela só tinha malévola fazendo perguntas difíceis eu tenho eu tenho que olhar aqui eu só posso ver a malévola eu tenho que olhar aqui pra saber o que é que eu vou mentir tá dá uma ladinha aqui aí você troca rapaz por isso eu não esperava chocado meu Deus tem que pensar nisso, Rafa ela não quer ser outra pessoa então ela é uma dos dois eu tava crente que ela era ladinha porque ela falou que não tinha um negócio embaixo como mentira? ele não tem, ó eu não tem eu achei que ela calma aí a malévola eu já decorei peraí não vou nem olhar porque eu quero ver aqui dele pode ir aí calma trigão é sua caca sua caca tá como assim? aqui? uhum aqui tu é, Dani let it go let it go let it go e aí alguém contesta ela vai, me dá dinheiro que queira que queira é esse gampó e vai pegar o castelinho de Ellen ah é? qual é o que pega a coisa? oh oh let it go só que eu sou eu tenho amizade com a Elza não você sou eu que tenho amizade com a Elza você poderia ter contestado se quiser eu posso contestar eu acho que ela não é essa não? não então contesta contesta e perder ahhh ela é ela eu também eu não sei mentir gente não é verdade só que o castelo continua continua tá fora, né? tchau, Elza tchau let it go esse jogo de mentiras eu não sei participar porque eu não sei mentir uhum o que é isso, Ana? vai calma não dá pra eu escolher ah, desculpe agora tá agora tu olhou mas enfim sou eu, né? uhum é? não é ela não? não foi eu? ela fez a Elza e você contestou ela ah, tá é tô no castelo da Elza olha, me imitando mitão, mitão caramba, você não pode ser alvo de fight não eu vou pegar uma ajuda mágica é isso ela ainda é eu não podia ser a de feitiço aqui, né? tem que ser certa pra fazer é eu fiquei amiga do Aladdin foi? foi e o Aladdin pega não, esse aqui volta pra cá ah o Aladdin está aí eu quero o que é? o que é que vai fazer? eu vou pegar uma pedrinha de cada um dos jogadores é porque ela continua com esse ar porque está na frente dela protegida e aí? a protege pode pegar pode pegar é que coisa não? ele pegou o Elza agora let it go vai, canta é você é você ó é você porque eu tenho com certeza influência de qual personagem? porque ela está no castelo aqui está difícil é já que ela tem o Aladdin, né? então é bom eu ser o Tigrão é você o Tigrão quer dizer eu tenho influência sobre o Tigrão e aí eu vou puxar uma carta vai? vai contestar? contesto ele até fretou ele é o Tigrão não ela venceu a nova conselheira e ela era aladinha lógica ela era aladinha eu não esperava a Denise com duas malabras porque é lógico? porque é lógico e aí ela ia ficar me roubando se eu não menti não então era só entender que era a verdade que eu estava falando olha aqui eu ia falar que droga Rafa vamos botar como assim? ela está dizendo que não mente então tudo que ela disse eu vou acreditar ouça eu digo que eu não sei mentir ela não mentia é outra coisa mas ela disse que não mente então não devia ter contestado ela deveria não devia ter contestado não devia a bichinha com a bicha então gente esse foi o Disney Cool com a mesma vibe do Cool só um detalhe eu ainda estou protegida no castelo da Ellen o que matou foi esse castelo aí na frente porque eu não poderia ficar só juntando aqui com a Malévela mas o que me ferrou foi as duas Malévelas de Denise quebrou você no ar? quebrou eu fiquei com pena de atacar a Ellen tá Ellen o que você achou de Disney Cool é lindo ai gente eu amo Disney gente eu amo Disney eu não era muito chegada no Cool não mas aqui eu gostei de jogar com Disney eu acho que é menos dolorido porque exatamente essa parte do mentir do ter que blefar e não sei o que eu não mento sou muito boa não sei o que ah você não é boa você não menta você menta não é quando eu mento quando eu mento o povo percebe porque eu mento muito mal ai eu não mento porque ai quando eu não mento quando eu não mento eu tento fingir que mento pra pessoa fazer que nem você fez contestar eu aqui eu tentei ao máximo parecer que eu estava interpretando pra fazer com que ela achasse que eu realmente não tinha o Tigrão pra poder ela não me contestar pra poder trocar de carta e ter carta melhor só que ela contestou tu analisou demais hã? tu analisou demais mas tu tava lembrado que eu tinha falado que eu era uma légua? tinha e foi quando ela é porque quando eu falasse qualquer outro personagem tu ia contestar é então ai eu ia me lascar porque eu não tinha como ai eu amei eu amei essa história da proteção aqui porque eu era a Elza peguei o castelinho pra mim já deixou lá já deixei o problema foi o Denise ter contestado você exatamente eu ia continuar se não era pra vocês ficarem trocando de castelinho tá lá pra cá tá lá pra cá tá lá pra cá é exatamente gostei muito bom eu gostei interessante o jogo você já tinha jogado de culpa uma vez né? lá e já agora não me lembro nem quais eram as figuras é um desenho meio parece pintura de quadro né? quadradão quadradão com linhas retas assim mas parecendo pintura não lembro mas ai eu aprendi lembrar é a questão de acho que esse negócio devia estar aqui pequenininho pra gente poder olhar e não fazer eu tenho não Denise mas é só a questão aqui porque não tem tudo então aqui é a questão da gravação isso aqui tá virado pra eles qualquer coisa a gente deixa assim no frente pra gente tá tá entendeu pra querer revanche com certeza que agora eu sei que você não mente tá então gente tem essa caixa aqui que é com esses personagens e tem a outra caixa que tem Stitch Pocahontas Pinóquio e outros dois que eu ainda não decorei mas é só olhar no Instagram que também vai ter vídeo do Instagram sobre ele e a gente mostrando a outra caixa tá sim então se você curtiu clique em gostei compartilhe com seus amigos se não é inscrito no canal se inscreva ative o sininho pra receber as notificações e coloca aí nos comentários o que é que você achou do Disney Cube você prefere a versão Disney ou prefere a versão normal clássica clássica até mais tchau tchau